Tio, você conhece o Luva de Pedreiro, que faz vídeo pra internet? Uh! Quem vai querer saber de um camarada desse? Ninguém vai ver um vídeo de um camarada desse, não. Com esse nome, como é que você chama? Luva de Pedreiro. Ninguém vai querer assistir um vídeo desse, não. Se fosse assim, por exemplo, se a pessoa se chamasse Antônio de Souza, João de Oliveira, João da Silva, José Fonseca, Agora, como é que você chama? Luva de Pedreiro. Quem vai assistir um canal que tem um nome desse? Ninguém. Não vai pra frente um trem desse, não. Por que a pessoa não coloca o nome bonito? Não vai pra frente mesmo. E você acha? Nem sei o que falar. Acabar ficando com a cabeça entre as orelhas. Os vídeos dessa pessoa, com certeza, absoluta, confirmado, Embora eu não possa confirmar nada, Nem ter absolutidade de tudo. Não sei, viu? Mas eu acho que Ninguém vai assistir vídeo de Com a pessoa, um canal com um nome desse, não, viu? Eu não entendo mais nada, viu? Cada coisa. Eu não entendo mais nada, 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 eu 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 ent